Escalas maiores naturais no círculo das quartas bemóis Padrão da escala Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom Então o T vai ser de tom, né? A diferença entre duas notas e o S de semitom A diferença entre uma nota, tá? Esse é o padrão da escala maior natural Para a gente montar qualquer escala maior natural A gente precisa ter em mente que a gente precisa usar esse padrão, tá bom? Para a gente montar qualquer escala E no caso, como a gente vai montar essas escalas no círculo das quartas bemóis Então o primeiro tom vai ser o tom de Dó, né? Então aí a gente vem aqui, ó Dó, um tom de Dó O que seria um tom de Dó? Vamos pensar junto aí Um tom de Dó, essa é bem fácil, né? Vai ser Ré Deixa eu só anotar aqui, ó Ré Um tom de Ré Mi Semitom de Mi Fá Aí, um tom de Fá O que vai ser um tom de Fá? Um tom de Fá Sol Certo? Vamos anotar aqui Sol Um tom de Sol Lá Um tom de Lá Si Meio tom de Si Dó Beleza, até aí Então qual que é a quarta nota dessa escala? A quarta nota dessa escala aqui, ó A gente vai contar Um, dois, três, quatro A quarta nota dessa escala é aqui, essa nota Fá Certo? Deixa eu só coisar ela aqui, ó Aí vocês vão circular Essa nota aí Eu aqui no caso Vou colocar uma cor diferente aqui nela, tá? Colocar uma cor azul nela Só nessa nota aí Então todas as quartas eu vou deixar em azul Tá bom? Então, ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó Então a gente vem Circula a quarta, né? Circula a quarta nota da escala E a quarta nota vai ser No caso Nossa próxima escala Que no caso vai ser a escala De Fá Então a gente vem aqui e coloca o Fá Né? Se eu só mudar aqui Fá Deixa eu puxar, copiar isso daqui Fica bem mais fácil Vocês vão colocar aí Tom, 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 semitom, né? Vamos lá Beleza Fá Um tom de Fá A gente vai ter Sol Um tom de Sol Teremos a nota Lá Meio tom de Lá Poderia ser Lá sustenido? Sim Porém, como a gente está escrevendo No círculo das quartas bemóis Vai ser Si bemol Tá? Um tom de Si bemol Dó Um tom de Dó Ré Um tom de Ré Mi Meio tom de Mi A gente vai ter a nota Fá Né? Aí o que a gente faz? Circula a quarta nota Quem que é a quarta nota da escala de Fá? Fá, Sol, Lá Si bemol Si bemol é a quarta nota Então a gente vem aqui Como eu estou fazendo aqui Colocando em azul, né? Vou deixar em azul aqui também Então, ó Si bemol é a nossa quarta nota Então quer dizer Si bemol É a nossa próxima escala Deixa eu colocar o Si bemol aqui Si bemol Si bemol Deixa eu mudar aqui E aí vocês vão Já vai colocando aí Tom, tom Semitom, tá? Estou fazendo aqui A vera com vocês, hein? Realmente a gente aprender a fazer Juntos, tá? Então tá Deixa eu copiar aí Para copiar e colar isso daqui Fica mais fácil, né? Copio e colo Então tá Si bemol Espera aí Si bemol Um tom de Si bemol O que seria um tom de Si bemol? Um tom de Si bemol É dó Certo? Um tom de dó Ré Meio tom de ré Mi bemol Um tom de Mi bemol Fá Um tom de fá Um tom de fá Sol Um tom de sol Lá Meio tom de lá Si bemol A gente encerra onde a gente iniciou Então quem que é a quarta nota da escala? A quarta nota da escala Si bemol vai ser Mi bemol Vou deixar aqui em azul também Né? Beleza Aí vamos copiar Bom, se bem que já tá aqui, né? A última coisa que a gente fez mesmo É colar Beleza Vamos ver Aí a gente vai colocar Quarta nota Mi bemol Certo? Então Mi bemol É a nossa próxima escala Mi bemol Um tom de Mi bemol Fá Um tom de fá Sol Meio tom de sol Lá bemol Um tom de lá bemol Si bemol Um tom de si bemol Dó Um tom de dó Ré Um semitom de ré Teremos o Mi bemol Beleza Quem que é a quarta nota então da escala de Mi bemol? A gente tem aqui Mi bemol Fá, Sol Lá bemol Então Lá bemol é a nossa quarta nota aqui, tá? Vamos usar aqui então Deixar aqui Azul E a próxima escala No caso É a de Lá bemol Certo? Deixa eu só colocar aqui já Colar Enquanto isso vocês vão fazendo Tom, 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 tom Semitom Tá? Vamos nós Então tá Lá bemol Um tom de Lá bemol Si bemol Um tom de Si bemol Dó Meio tom de Dó Ré bemol Um tom de Ré bemol Mi bemol Um tom de Mi bemol Fá Um tom de Fá Sol Meio tom de Sol Lá bemol A gente circula a quarta nota Quem quer a quarta nota de Lá bemol? Lá bemol Si bemol Dó Ré bemol Ré bemol é a nossa próxima escala então, tá? Deixar em azul Então, vamos lá Então, vamos lá Para a próxima escala Que é a escala de Ré bemol Ré bemol Tá, vamos nós Então, Ré bemol Um tom de Ré bemol Teremos O Mi bemol Um tom de Mi bemol Fá Meio tom de Fá Sol bemol Um tom de Sol bemol Lá bemol Um tom de Lá bemol Si bemol Um tom de Si bemol Dó Meio tom de Dó Ré bemol É o B A gente vem aqui e circula a quarta Que no caso aqui é o Sol bemol Então, vocês vão ter que praticar sozinhos Não tem jeito, gente Para aprender A gente tem que praticar, tá? Então, ó Próximo tom Sol bemol Um tom de Sol bemol Lá bemol Um tom de Lá bemol Si bemol Meio tom de Si bemol Si Um tom de Si Ré bemol Um tom de Ré bemol Mi bemol Um tom de Mi bemol Fá Meio tom de Fá Sol bemol Então, quem que é a quarta nota aqui da escala? A quarta nota da escala vai ser a nota Si Então, a gente vai deixar o Sizinho aqui em azul, né? A gente vai fazer a nossa próxima escala Que vai ser a escala de Si Deixa eu só colar aqui, né? Fica mais fácil Então, tá? Então, tá? Escala de Si Um tom de Si Ré bemol Um tom de Ré bemol Mi bemol Meio tom de Mi bemol Mi Um tom de Mi Sol bemol Um tom de Sol bemol Lá bemol Um tom de Lá bemol Si bemol Meio tom de Si bemol Si natural Quem que é a quarta nota da escala? A quarta nota da escala, no caso aqui, vai ser a nota Mi Então, a gente vem aqui Deixa o Mi em azulzinho aqui, tá? Depois eu vou falar sobre algumas coisas aí também Que vocês devem estar se perguntando, tá? Eu vou falar aqui, ó Vamos lá Fazer o de Mi aqui Tá acabando, tá? Do círculo das quartas Mi Um tom de Mi Sol bemol Um tom de Sol bemol Lá bemol Meio tom de Lá bemol Lá Um tom de Lá Si Um tom de Si Ré bemol Um tom de Ré bemol Mi Bemol Meio tom de Mi bemol Mi Tá? Quem que é a quarta aqui, no caso? A quarta aqui, no caso, é a nota Lá A gente vem aqui e deixa o Lá em azul, certo? Lá, tá acabando, tá acabando Próxima nota Próxima nota é o Lá, então, tá? Vamos lá pro Lá Lá Um tom de Lá Si Um tom de Si Ré bemol Ré bemol Meio tom de Ré bemol Ré natural Um tom de Ré natural Mi Um tom de Mi Sol bemol Um tom de Sol bemol Lá Lá bemol Lá bemol Meio tom de Lá bemol Lá Quem que é a quarta nota da escala de Lá? No caso aqui, é a nota Ré Vamos deixar o Ré em azul, né? Então vamos pra próxima escala, que é a escala de Ré Vamos nós Colar Então tá Ré Um tom de Ré Mi Um tom de Mi Sol bemol Meio tom de Sol bemol Sol Um tom de Sol Lá Um tom de Lá Si Um tom de Si Ré bemol Meio tom de Ré bemol Ré Quem que é a quarta nota da escala, no caso, né? Aqui, no caso, é o Sol, né? Então a gente vem aqui Círculo Sol Certo? A última escala do círculo das quartas bemol No caso, vai ser a escala de Sol Certo? Vamos lá, vamos lá, um tom de Sol Vamos lá, um tom de Sol Lá Um tom de Lá Si Meio tom de Si Meio tom de Si Meio tom de Si Teremos aqui Dó Um tom de Dó Ré Um tom de Ré Mi Um tom de Mi Sol bemol Meio tom de Sol bemol Sol Aí a gente encerra as escasas do círculo das quartas bemol No caso, se a gente quiser circular o Dó aqui também, né? Porque no caso vai voltar nele, lá em cima Certo? A gente pode circular Então, ó A gente vai ter aqui, ó Dó Fá Si bemol Mi bemol Lá bemol Ré bemol Sol bemol Si Mi Lá Ré Sol Essas são as duas escalas Doze escalas no círculo das quartas bemol Talvez surja alguma dúvida aí, né? Alguém pode Ter alguma dúvida em relação ao Ao que acontece aqui, por exemplo, ó Vou pegar qualquer escala de Ré bemol Ré bemol Um tom de Ré bemol Mi bemol Lembra Que Tom é a diferença entre duas notas Então, por exemplo, o Ré bemol Ele está atrás da nota Ré Que é a nota Ré natural Então a gente teria A gente está no Ré bemol A gente passa pela nota Ré aqui Mais meio tom A gente chega no Mi bemol Então um tom de Ré bemol Vai dar Mi bemol E lembrar, gente Que, ó Por exemplo, do Si para o Dó É sempre semitom Né? Então, por exemplo Aqui, ó Deixa eu ver Algum Outro exemplo Que aconteceu aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Um tom de Si Deu Ré bemol Mas por que? Aqui a gente está pedindo um tom Se fosse semitom de Si Aí, no caso, sim Daria a Dó Então sempre se atentar A esses detalhezinhos, né? Do Mi para o Fá Que é acidente, né? Por exemplo, aqui na escala de Si, ó Um tom de Mi Sol bemol Se fosse meio tom Seria Fá natural Mas como é um tom Vai dar só o bemol Então se atentem A esses acidentes aí também Tá bom? É isso aí Vamos lá para o círculo Das quintas sustenidas